O Governo do Estado lançou nesta quinta-feira editais de apoio a projetos nas áreas de inovação e desenvolvimento. A liberação de mais de 14 milhões de reais atenderá iniciativas em parques e polos tecnológicos, incubadoras e indústria criativa. Esses 14 milhões vão ser divididos nesses quatro editais, alguns deles já estão na rua, por isso que é importante a divulgação. Tem no nosso site os prazos que hoje estão com os limites para a entrega desses projetos. E esses editais são importantes, porque são áreas estratégicas que o Estado precisa, eixos estruturantes que são fomentados para que as universidades, os nossos parques possam nos ajudar e aproximar dessa relação tão importante que é retomada do desenvolvimento do Estado do Grande Sul. A iniciativa foi saudada pelo presidente da Rede Gaúcha de Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos. Os editais ora lançados sinalizam por parte do Estado o compromisso de consolidar todas essas iniciativas e de preservar as já consolidadas, para que nosso Estado seja reconhecido como um dos mais atrativos ambientes de inovação, capazes de receber os mais avançados investimentos empresariais nacionais e internacionais. Na ocasião, o governador José Ivo Sartori formalizou a consolidação do Polo de Inovação Tecnológica Metropolitano Delta do Jacui. É um meio também para que a região metropolitana possa trabalhar em conjunto e possa, evidentemente, se integrar cada vez mais nesse conjunto de novas oportunidades. Por tudo isso, o Estado deve ser também articulador. Se ele propicia isso e ele articula, ele passa a ser também incentivador desse desenvolvimento regional. E as vocações de cada região devem sempre ser incentivadas.